Música Silêncio rapaziada Veja isso aqui ó Treves de Scott é o caralho Rafa Moreira que é grande O que vocês querem ver Sangue, 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 sangue Treves de Scott é o caralho Rafa Moreira que é grande O que vocês querem ver Sangue, 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 sangue Cê tá ligado mano que eu chego mandando agora Cê tá ligado que hoje eu quero esse esquento Ataca as tocas da anjos meu mano Mas tá com uma puta cara de capeta Então cê tá ligado meu mano Vai tomar no circo Então que eu chego mandando Agora meu mano eu vou Falar pra tu Tá ligado meu mano Tá ligado não encaixa Quando a blues é preta Tá parecendo minha faixa Eeeeeee Que o Marquinhos te espanca Hoje minha faixa é preta Mano você é pa e a sua faixa branca Sinceramente você não rima Tá ligado que aqui você só sumilha Tá ligado que vou mandando na improvisação Porque cada verso vem com minha dicção Corri mano de boa Rimando aqui é tipo web Eu não sabia que eu tava batalhando com o Jaya da Deep Web Você não tá rindo Mano você tá só sagarelando no beat Foda Tá ligado o kit e o milho Isso não é um milho Porque se fosse um milho eu ia estourar o espaço da sua mente e eu aniquilo Ah 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 O Jaya é bom me inspiro nele Vou mandando agora nesse proceder Ele é bom eu me inspiro nele Até hoje ninguém se inspira em você Tá ligado que eu vou primeiro Então cê tá ligado mano Pode já pular a terceira Não 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 Assim ó E mano no proceder Realmente ele é bom Uma coisa que Não é você Você quer se comparar Falar que ninguém se inspira Mas todo mundo começa de baixo pra cima Tá ligado que a gente tem que crescer A gente tem que Cê tá ligado meu mano Hoje eu te tomo Ei Tá ligado vou mandando flow tipo do ramo Ei Eu falei meu mano que eu chego mandando mano e hoje eu te tomo Hoje eu sou o primeiro poeta e meu mano que já começa no topo Nossa Você fala de começar no topo Mas Que louco Ei Vai no topo Vai no topo Vai no topo Vai no topo Uou É ultimo Uou Uou É ultimo Pode ir pa Pode ir e não só vem assim ó Mano tá ligado que eu rimo sério ou rino Você fala de topo, mas é do topo que você vai caindo Então cuidado pra não se machucar Falar de topo, mas você nem se quer tá em cima Você quer rimar, mas não improvisar Você fala de topo, mas não inovar Como é que você vai falar de topo? Se sua mente é fraca, nunca vai inovar Barulho pro primeiro round! Aí lembrando, eu falei esse bagunho que mais faz Você vai dar um clima mais engraçado pra batalha, tá ligado? Mas a rima do moleque foi da hora, competitiva pra caralho Aí, pród, quem começou? Barulho pra quem gostou mais das rimas do Marcos Prós? Mais uma vez Marcos Prós? Marcos, primeiro round Prós terminou Prós começa O que vocês querem ver? Sangue! Ô miséria, doido Calma aí, filho, travou o celular Em geral Uou 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 Quem não levanta a mão Tá com o dedo no pendante O que vocês querem ver? Sangue! Quem não levanta a mão Tá com o dedo no pendante O que vocês querem ver? Sangue! Uou 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 Sinceramente vim aqui pra rimar, vim pra aprender, mas também vim pra ensinar, então cuidado nas suas palavras, eu vou rimando, melhor do que nunca, você com esse loco parece mais a chikungunya, então aqui eu vou rimando, porque aqui você só tá cagarelando, tá ligado que tu tá de amarelo, laranja, sei lá, sou meio daltônico, então não sei, mano beleza, satisfação, batalhando com você, tá ligado irmão, mas mandando no proceder, pode mandar os seus versos, olha só meu mano, não entendi, olha que viagem, não é Chico mano, é Chico Xavier, tô falando com sabotagem, então cê não me cura, cê tá ligado que eu mando, meu mano, o rap é coerente, então cê tá ligado que eu chego no improvisado, tá gesticulando muito, break dance é no outro lado, assim ó, mano, cê quer falar que é do outro lado, mas aqui é tudo junto, eu sou uma mistura, eu sou todo mundo, tá ligado o que há que mando na improvisação, tô me gesticulando, tá ligado que eu tô travando, tá ligado é consequente, não cê não trata a vana, cê tá travando a tua mente, então cê tá ligado, chego no improvisado, hoje eu chego matando, esse é arrombado, mano, fala de arrombado, nada a ver, vou mandando no proceder, você tá falhando, tá ligado o que vou falando da sua mente, a sua mente tá muito falha, rimando não tem gente, o D poderia te humilhar, mas eu não quero, é minha primeira batalha ganhando de 2 a 0, consequência, nem vibe, o primeiro round você tem delinquência, mano, você tá falando muito, tu é mundo, quem fala muito, na verdade não muda o assunto, você fala de assunto, você não ganhou, tá ligado que a batalha aqui sempre continuou, você tá ligado, mano, meu rap deu uma enriquecida, eu não mudo de assunto, essa porra é minha vida, então cê tá ligado, que eu sigo no pedô, não, não cê tá ligado... Segura, segura aí com a voz, segura aí com a voz, segura aí com a voz, segura aí com a voz. Desculpa. Ae, silêncio na roda. Ae, o Rode que começou. Barulho pra quem gosta mais das rimas de Vross. Marcos. Marcos, próxima fase. Palmas pro Vross aí, rapaziada. Faulk ele, eu bribe. gê, gê, gê